Música Iniciando a entrevista coletiva com o João Veras que chega para reforçar a equipe do Botafogo para a sequência da temporada. João, a primeira pergunta, como está o seu condicionamento físico? Está pronto ou precisa de um tempo para se recondicionar? Cara, então, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar representando essa camisa do Botafogo. Quero mandar um abraço para o torcedor, para o presidente, para todos que estiveram envolvidos nessa minha vinda para cá. E sobre a pergunta, cara, eu não estou 100%, com certeza. Desde o último jogo lá da ferroviária eu venho tratando, venho trabalhando com o personal por fora. Mas assim, cheguei aqui, fui bem recebido, fizemos alguns exames, estamos trabalhando e com certeza vou estar pronto o quanto antes para atuar, o que eu mais quero. A segunda pergunta para você, João, como surgiu o interesse do Botafogo pelo seu futebol? Você vinha jogando e fale um pouco das suas características de atuar. É mais centralizado ou de beiradas também? Então, essa questão de interesse fica mais com o staff, né? Então, eles me passam só os clubes que estavam atrás da gente, que se interessaram pelo nosso trabalho, pelo nosso futebol. Então, a gente com certeza prefere o Botafogo, pela estrutura, por tudo que eu já tinha ouvido do Botafogo. E eu cheguei aqui e foi tudo que eu ouvi mesmo. É um clube muito bom, estrutura muito boa, profissionais muito bons. E vamos para cima. João, boa sorte. Você pode falar como foi a sua contusão na ferroviária, se foi muscular? E qual a sua opinião sobre o descenso da ferroviária? Sim, sim, foi uma lesão muscular ali no início da pré-temporada. Eu vi uma pré-temporada muito forte, né? E foi um pouco até excesso de trabalho, não foi nem falta, não foi um pouquinho de excesso. O campo um pouco pesado, ele estava chovendo um pouco na época da pré-temporada. E sobre a caída, cara, foi bem difícil. Porque, assim, eu estava lesionado, então eu tive que ver tudo ali do departamento médico, né? Sempre querendo voltar para ajudar, sempre querendo estar ali no campo com meus companheiros. Mas eu ainda consegui, mesmo machucado, indo para o jogo contra o Guarani, fazendo o gol da vitória. Mas, assim, infelizmente aconteceu e é bola para frente. A próxima pergunta para você, João. Algumas críticas ao seu comportamento disciplinar são feitas em eventuais situações nos times que você defendeu. Elas são justas ou injustas? Há exageros com relação à sua conduta extra-campo? Cara, isso eu até gosto de responder. Porque, assim, o que o João Veras fez no passado, acho que ficou no passado. Hoje eu sou um cara completamente profissional, 100% profissional. E, de uma parte, é justa, porque, sim, aconteciam algumas situações. De outras, saíam não sei de onde também. Mas, enfim, hoje o João Veras é outro atleta, é um profissional de verdade. E eu só estou pensando em trabalhar e ajudar o clube, ajudar meus companheiros. Nada mais. E a última pergunta para você, João. Como você está encarando essa oportunidade de jogar a Série B pelo Botafogo? E acredita que está em um momento em que precisa dar uma resposta para comprovar que você é mesmo aquele jogador que o São Paulo já se interessou no passado? E o que aconteceu no Portimonense? Que você não cumpriu o acordo de empréstimo pelo clube até o fim e teve que voltar à Ponte Preta? Pô, com certeza, muito feliz pela oportunidade do Botafogo de estar representando o clube nessa Série B. Muito feliz, muito honrado. Prometo que eu vou trabalhar bastante. Prometo que eu vou trabalhar bastante. E sobre o Portimonense, cara, houve um não acerto entre as duas partes, entendeu? Não foi o que a gente esperava também, não foi o que eles esperavam, talvez, um pouco. Porque eu estava voltando de férias na época, que eu apresentei lá em janeiro, eu estava voltando de férias. Então, eu cheguei um pouquinho abaixo. E eles não tiveram a paciência, a gente também não teve a paciência do projeto que eles estavam querendo e não deu certo. Mas vida que segue e vamos para cima.